Deputado Rodrigo de Castro, primeiro quero lhe parabenizar pelo conteúdo do seu pronunciamento e parabenizar duplamente que V. Exª em pouco mais de 15, 20 minutos conseguiu sintetizar graves problemas que a população brasileira está enfrentando. O fato é que o Brasil hoje encontra-se no beco sem saída. Nós não temos hoje uma líder para conduzir o Brasil a sair desse grave problema que é a crise econômica, que é a crise política, que é a crise de gestão que se estabeleceu aqui em nosso país. Isso é lamentável. É lamentável saber que o presidente da República foi às ruas fazer campanha prometendo que iria conduzir o país a um caminho melhor. E agora o que a gente vê é a população brasileira, especialmente a população mais pobre, sendo sacrificada. Aumento de impostos, aumento de gasolina, aumento de energia, há rosto na classe média. Isso tudo amalgamado por um ambiente político, aonde assistimos uma crise que é evada pela corrupção, que é elevada por escândalo da Petrobras e que deixa o país inteiro atônito. É preciso dizer que a nossa posição de nossa bancada é de contribuir para que o Brasil saia dessa situação. não é aceitável que nós possamos conviver com o tamanho quadro de descaso, de desesperança. Os nossos municípios, caro deputado, estão passando por um grave problema. Ontem eu falei aí da tribuna, da situação grave que diz respeito à falta de repasses que o governo federal deixou de fazer aos municípios. Isso é muito importante, sua contribuição, deputado Betinho. Só para concluir o raciocínio, os municípios estão precisando receber 35 bilhões de reais que já estão a pagar, que o governo, infelizmente, está contingenciando e arrolando a cada ano. Portanto, a crise é grave. O Brasil precisa de deputados como a V. Exª, e da cidade.